Oi, Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje é dia 11, dia 11, 1 e 1, do mês de setembro, que é o mês 9, de 2020, nós vamos fazer uma atividade lá no livro Letrar, na página de número 41, nós vamos fazer uma nova leitura, nós vamos fazer a leitura de mais um trecho da história do biscoito de gengibre, vamos lá? Olha só, deve ser verdade, disse ele em voz alta, ninguém pode me pegar, uma senhora, um senhor e um menino não conseguiram me pegar. Os homens descansando sobre a árvore não me pegaram, nem o gato preto, nem o cachorro nervoso, nem mesmo aquela vaca tola. Então, vocês percebem que nesse trecho aparecem muitos personagens da história, né? Nós vamos organizar os adesivos da história, colocando na ordem em que eles aparecem na história, mais especificamente nesse trecho, vamos lá? Para essa atividade, vamos utilizar o material de apoio na parte dos adesivos nas páginas 11 e 14. No trecho, diz assim, deve ser verdade, disse ele em voz alta, ninguém pode me pegar, uma senhora, olha só, vocês vão colar nesse espaço aqui, um senhor, vão destacar lá do material de apoio e vão colar no espaço, olha só, cola aqui, um senhor, um menino, olha só, vamos colando nesse espaço, todos na ordem que aparecem no trecho da história. Depois do menino, ele diz assim, não conseguiram me pegar, os homens descansando embaixo da árvore, então vocês vão colar aqui também, olha só, os homens descansando embaixo da árvore. Não me pegaram, nem o gato preto, será que era um gato preto que estava lá nos adesivos? É um gato, mas ele não é preto, vocês vão colar ele aqui, olha. Nem o cachorro nervoso, olha só. E nem aquela vaca tola, olha só, nem a vaquinha não conseguiu pegar o biscoito, né? Quem foi o personagem que conseguiu pegar o biscoito? Foi a raposa. Então ficou assim, a senhora, o senhor, o menino, os homens que estavam sob a árvore, o gato, o cachorro e a vaca, tá? Para finalizar essa atividade, nós vamos utilizar o caderno de caligrafia. Então vocês vão colocar a data lá na página. E nós temos aqui uma pergunta, porque nós vimos que teve a senhora, o senhor, os animais e alguns homens que tentaram pegar o biscoito, mas eles não conseguiram, porque ele era muito rápido. Então a pergunta que a tia avó está fazendo é Quem pegou o biscoito? Quem pegou o biscoito? Foi a raposa. Vamos escrever. Vamos escrever. A Rá 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 Pô 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 Zá S A E ponto final. Então quem pegou o biscoito foi a raposa. Essa foi a nossa primeira aulinha Jardim 2. Um beijinho e até depois. E aí